Opa, fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Sennaz e manos, tivemos o update 2 do anime Lot Simulator Uhuuu! Isso mesmo galera, chegou aí o novo mundo, chegou também aí galera, um sistema de corrida mais rápido Chegou galera, pra você fazer fuse das suas espadas e muito mais Vamos conferir tudo isso neste vídeo aqui, então fica até o final dele que eu tenho certeza meu jovem Que você vai gostar bastante, beleza? Então deixa aquele teu likezão já brabo, poderoso Porque eu tô muito empolgado pra mostrar pra vocês tudo que chegou rapaziada, isso mesmo mano Então vamos lá galera, vamos começar aqui mostrar pra vocês aqui o que chegou Galera, vamos primeiramente aqui no Challenge Log, isso mesmo, isso aqui já é uma coisa que chegou galera Isso aí, chegou esse personagem onde ele vai trazer pra gente aí todas as novidades que tiveram aqui nessa atualização Fechou rapaziada? Então vamos lá gente, primeiramente como vocês já viram aí Chegou o mapa novo que foi o mapa de Hunter vs Hunter galera, nice demais moleque Chegou também galera, 11 novos pets, 7 novas espadas Chegou galera, um sistema aí, né, de fazer fuse das espadas que a gente vai já conferir aqui juntos Que é no planeta aqui de Nanek, tá bom? Como eu falei pra vocês, chegou aí o sistema, né, esse personagem onde você vai poder conferir aí, né, o que chegou de novidades, beleza? Chegou esse Critical Hit sistema, então chegou um sistema onde você vai conseguir dar galera aí, né, dano crítico Isso é muito interessante porque eu acho que não tinha isso, eu não lembro se tinha Chegou um sistema de horas, então quanto mais tempo você passa no jogo, mais você vai tá ganhando recompensas, beleza galera? Chegou galera, novas ascensões e chegou também galera, pra você tá correndo rápido meu parceiro E além disso tudo galera, tivemos umas melhorias interessantes E o melhor disso tudo galera, é que as Mythicles, né, as Skills Mythicles, a gente consegue então aí tá melhorando, beleza? Mano, já começamos bem cara, já começamos bem aqui porque, olha o que eu vou mostrar pra vocês gente Aqui no cantinho ó, né, tem o fusãozinho aqui ó, de Fire Legs, se eu não me engano aqui é do menino cara, é do Senji né, se eu não me engano é isso Você equipando galera, você consegue correr mais rápido, olha a velocidade que eu tô correndo mano Caramba rapaziada, eu não sei se isso daqui galera, você vai comprar através de alguma Game Pass, alguma coisa do tipo Tipo, se é todo mundo já ganhou, provavelmente seja todo mundo tá, mas olha como isso é bom cara, é muito bom né, então Opa, pera, se você vir aqui ó, e desabilitar, você vai sentir a diferença ó, olha a diferença Tu é louco cara, isso é muito bom, já vou equipar aqui ó, cinquentinha aqui ó, corro um pouco mais rápido, tá bom galera? E mano, o primeiro sistema que eu queria mostrar pra vocês gente, tá exatamente aqui na Neck, tá? Aqui galera, se você vir aqui atrás do né, da Ride aqui, Boss Ride, você vem galera e encontra esse Merger, tá? Esse Merger aqui galera, é exatamente pra você tá fazendo aí, fuse de algumas das suas armas, tá bom? Então você pode vir aqui ó, seleciona a arma que você quer, eu não sei se a gente consegue fazer com o Secret Será que a gente consegue fazer com o Secret galera? É porque eu acho que as minhas espadas, é porque tá com o cadeado Eu acho que é por isso tá, deixa eu tirar um cadeado aqui só pra mim ver se consegue Conseguimos fazer? Conseguimos também galera, tá? Então você precisa tá fazendo, pegando sempre as mesmas espadas, tá galera? Como assim? Tem que ser aí no sistemazinho aqui das mesmas espadas galera, tipo, eu tenho várias espadas aqui ó Né, desse mundo, do mundo lá de Demon Slay, então vamos selecionar ela aqui ó, tá vendo ó, beleza? Então a gente pode vir, colocar uma, pode vir, colocar outra, podemos colocar mais uma aqui Podemos colocar mais uma aqui, e colocar mais uma aqui, vamos ver o que vai dar Né, a gente precisa também aqui de 140 milhões de estrelas né, e fizemos, tá, beleza Fizemos então a nossa espada aqui, e ela foi pra 35, maluco! Que isso cara, que absurdo foi esse mano, muito bom cara, muito bom mesmo Então deixa eu colocar um cadeadozinho aqui nela, e velho do céu Será que tem alguma diferença galera? Deixa eu, pera aí mano, deixa eu tirar esse efeito aqui rapidão galera Porque aí ó, eu consigo ver melhor né Então deixa eu ver isso aqui ó, se tem alguma diferença dela normal Né, deixa eu, não mano, meu Deus cara E manos, que da hora cara, vamos aproveitar e a gente já fazer outra arma né Porque, pô, vai ficar mais poderoso né velho Vamos então aproveitar aqui ó, já que a gente dropou bastante dessa armazinha aqui né mano A gente já tem como colocar Eu sei que tem galera que já vai tá aí com os secretes né, as armas secretes aí Mas eu tô sem sorte galera, sério Mano, eu não consegui galera, dropar aí a arma secret do mundo mano Aqui de One Piece né, então eu não consegui dropar E cara, que da hora gente, que da hora Acho que não mudou muita coisa não hein galera Deixa eu ver aqui ó, vamos equipar uma normal né E vamos sair equipando, exemplo essa daqui ó Vamos lá, deixa eu equipar ela aqui ó Cara, é, não tem uma diferença visual não galera Mais força mesmo, tá bom? Mesmo assim, já é um update gigante Olha isso, quase um milhão por clique galera Nice demais velho, nice demais Mano, vamos lá galera Então esse aqui foi o nosso primeiro sisteminha Que foi exatamente pra você fazer uma nova né, fusão aí das suas armas E isso vai fazer com que você fique cada vez mais poderoso Fechou rapaziada? Então outro sistema que chegou galera, foi das horas Você pode clicar aqui ó, né Aí o que é que a gente vai, a gente vai pegar né Ixi cara, não sei mano Um negócio aqui visual, mas tudo bem Depois eu vejo isso daí galera Eu tava vendo que parece que tá um bugzinho E aqui galera, se você clicar aqui nas horas ó Olha o tanto de poções, meu parceiro Luciana, porque você já tá com tudo liberado Galera, esse aqui eu gravei né Eu deixei rodando de madrugada né E aproveitou né mano, pegou todas as horas tá bom Então a gente pode dar um reset aqui ó E já vai tudo de novo meu parceiro Que que é isso cara Agora esse sisteminha aqui de juntar as poção Vai tá muito bom E vai nos ajudar demais, não é mesmo? Legal rapaziada Mano, eu vou fazer já já galera No final desse vídeo, vamos fazer uma ascensão tá A gente vai pro próximo que é esse imperô né Imperador ou alguma coisa assim do tipo Então vamos lá galera, vamos avançar Nós vamos conhecer agora o nosso mundo maravilhoso De Hunter vs Hunter tá Então bora lá, vamos ver qual vai ser o boss Que a gente vai ter que enfrentar Pra poder tá avançando galera Então vamos subir aqui Vamos aqui em cima né Avançar um pouco mais E tá aqui galera, Nerd World né Então vamos lá galera, vamos avançar Precisamos de 40 bilhões de estrelas A gente já tem, a gente tem 4 trilhões ali né E a gente já pode então ir aqui para o boss E o boss nada mais é do que a Big Mom rapaziada 110 trilhões É, ela não tá tão, tão forte assim né Mas claro galera, é porque a gente tá muito forte Então isso daí não vai ser muita coisa né Pra gente, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter né Dificuldade pra avançar agora de começo né Mas tudo bem cara, acontece, é isso aí Vamos lá gente, vamos avançar Já matamos em metade da vida da Big Mom Deixa eu usar meu poder de novo Que eu acho que já dá pra matar galera Se a gente usar esses nossos novos poderes Não, não novos né Mas nossos poderes aqui que a gente tem Já chega bem pertinho aí de tá matando a Big Mom né cara Então vamos lá galera Bem pouquinho, vai, vai, vai de base Beleza Big Mom galera, foi de base Chegamos agora no mundo maravilhoso Aqui de Hunter vs Hunter galera Vamos explorar aqui o mundo né Deixa eu colocar minha botinha aqui né mano Vai me correr um pouquinho mais rápido Beleza, então vamos lá Vamos começar a explorar Aqui pelo jeito vai ser onde vai spawnar o Boss Ride né Então ele provavelmente vai spawnar aqui Deixa eu ver aqui galera Quanto é pra gente tá pegando Ó, o especial Deixa eu ver o que os pets especial Ih cara, tá bugado gente Ih rapaz, pronto Carregou galera Carregou Então temos o Gon Temos o Killua Temos aqui bastante personagem interessante E é 350 Mano 350 Caramba galera Bem caro viu mano Pra falar a verdade Bem carinho Deixa eu ver a vida dos inimigos 175 trilhões É o primeiro galera O primeiro NPC Tem isso tudo de vida Cara Que que é isso Vamos fazer o seguinte Deixa eu ligar aqui E vamos ver quanto de dinheiro Né Esse NPC aqui vai dar mano Vamos ver aí Se ele vai ser Vai ser tranquilo Se vai Né Vai ser um pouco mais caro Mano Do céu Cara Bem carinho Hein rapaziada Muito forte Mano É mais forte Que a Big Mom Vocês viram lá né galera A Big Mom É só 110 trilhões né E ele cara Tá muito mais Forte Meu Deus do céu Agora pra farm galera Vai ser insano Isso daqui Pera Pera galera Pera 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 Eu ia esquecendo uma coisa gente Eu tô Pra né Pra coisar Então eu quero ver as espadas Né mano Aqui gente Daqui a pouco a gente vai mexer Aqui no meu inventário Tá Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Esse meu inventário aqui Então deixa eu terminar Essa situação aqui De derrotar ele Pra ver se eu consigo já dropar Uma armazinha E aí a gente tem uma base Da força dessas armas Tá bom Então aí a gente vai ter que Já ter uma base Pra saber mais ou menos Como é que vai ficar Então vamos lá galera Já estamos matando aqui Esse nosso personagem E matamos Mas eu não dropei espada Mas ganhamos bastante dinheiro Pra falar a verdade Né Ali galera Pelo jeito vai ser Onde vai aparecer o boss Olha o outro aqui galera Que é esse daqui Olha cara 600 trilhões Meu Deus do céu Caramba mano O que que é isso Aqui vai ficar o boss da noite Beleza Nice Olha mano Esse mapa tá muito lindo Tá Então nós temos dois NPCs Né E cadê o próximo NPC Deixa eu ver aqui Mano Se procurar né galera Vamos procurar aqui os NPC Né Caramba mano Esse mapa é muito grande galera Pelo amor de Deus Cara Esse mapa é gigante Eu não sei nem pra onde é que eu vou Ah eu acho que é pra lá galera Vamos que Vamos que Ó tá ali Tá ali os boss da fase né Eu acho que é por isso que eles colocaram Gente Esse sistema de andar Porque o mapa é muito grande Beleza galera Então chegamos aqui Nós temos um mini boss Esse mini boss é 3 quadrilhões Ai meu Deus E esse daqui galera É 20 quadrilhões Mano do céu Galera Que isso mano A gente vai ter que suar demais Pra poder conseguir fazer as quests Aqui deste mundo galera Sério Mano do céu Será que chegou algum sistema novo Não Não chegou esse sistemazinho novo né galera Deixa eu desabilitar isso aqui Pra gente voltar Lá pro início Tá bom E vamos lá mano Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de diferente Olha galera Tem dois né mano Tem dois lados Tem aquele lado lá E tem esse lado aqui também ó Você pode então Ter mais possibilidades aí de farm né Pra mais pessoas Aparentemente ficou de noite Será que a gente pode ver a vida lá do boss Ó Spawnou pelo jeito lá hein Vamos dar uma conferidazinha lá Deve ser uns 15 quadrilhões galera Ou mais Tá ligado Eu acho que vai ser isso Algum cara Algumzão muito brabo gente Olha isso Meu Deus É 17 galera ó Esse aqui não tem pra mim ainda galera Não tem condição Da gente conseguir derrotar né Esse inimigo agora cara A gente só tá com 52 trilhões aí de força né Eu sei que é Trilhões não Bilhões Meu Deus Quem dera fosse trilhões Eu sei que isso é muito É muito mesmo Mas mesmo assim Não é né Tão interessante assim Galera vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Chegou dois códigos Tá bom Chegou um código Chamado update 2 Então deixa eu colocar pra vocês aqui Eu não sei se eu já coloquei esse Eu acho que já galera Não Usei agora Update 2 E também galera chegou Outro código mano Aqui é um código Um pouco mais Né Mais maluco Mas aqui ó Esse daqui Esse daqui eu acho que eu já coloquei Já usei Tá vendo ó Esse IGFIX NEF Né Então eles Faro os ovos Então aparentemente Tava mais caro ainda Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Galera Vamos fazer o seguinte Vamos utilizar uma Potion aqui de sorte E vamos Opa Girar aqui Pra Ah não galera Não vou conseguir girar muitos Né Como eu falei pra vocês Meu inventário Ele tá um pouco cheio Galera Eu girei a madrugada toda Porque eu queria muito Tá pegando um timezão aí Um pouco full shine De secret né Deixa eu ver ó Cara 1.1 Não é Essas coisas todas Né O outro aqui ó 2.1 Então esse E o épico Praticamente Né Esses aqui A gente já não precisa pegar Mas eu vou pegar Só pra coleção aqui Né Constar aqui no meu sistema Não Deixa eu equipar Os meus mais forte Né Deixa eu fazer o seguinte Vamos fazer já Já isso tudo aqui Galera Tá Esse daqui Daqui a pouco A gente vai trabalhar Com esse meu time aqui Então como a gente O que a gente pode fazer Galera Vamos eliminar Todos esses nossos Personagens aqui Ó Vamos eliminar Todos Beleza 170 já Eliminado E agora Galera A gente vai fazer O que A gente vai girar Aqui E ver se a gente Consegue pegar Pelo menos Aí Um logo Né Um mítico Pra me mostrar Pra vocês A força do mítico Tá bom Beleza Galera Praticamente Gastei Metade Do meu dinheiro Cara Foi muito rápido Meu dinheiro Foi embora Galera Pelo amor De Deus Mas aí Galera A gente Já conseguiu Gente Liberar Né Aqui A Oito personagens Míticos Tá bom Então eu peguei Aqui Oito netério Como vocês Podem ver Galera Ele tá Dando 4.09 Aqui De força No começo Tá Lembrando Galera Que esse Outro meu Aqui Ele já tá Shine Ele é 5 Então Esse daqui Vai ser Bem interessante E o nosso Né Personagem Que a gente Também pegou Aqui Galera Que foi O personagem Lendário Ele é 3 Tá A gente vai Agora Galera Fazer Algumas Fuse Lá no mundo De demo Sleigh Tá bom Então vamos Lá Galera Vamos fazer Algumas Fuse Pra gente Ver Se vale A pena A gente Tá Utilizando Eles Com certeza Né Porque Os Bichos São Fortes Galera Tão Bem Poderosos Pra Falar A Verdade São Né Com Certeza A gente Vai Tá Utilizando Aí Do Nosso Time Beleza Então Deixa Eu Pular Aqui Vamos Embora E Chegamos Aqui Na Tá Então Vamos Lá Vamos Fazer Um Dele Né Beleza E Cara Vamos Tá Fazendo Aqui Outro Personagem No Caso O Lendário Tá Bom Então Vamos Fazer O Fuse Do Lendário Pra A Gente Ver A Diferença De Ambos Tá Bom Então Vamos Lá Deixa Eu Abrir Ele Aqui E Cara Ele Foi Pra 8 Galera Do Céu Ele Foi Pra 8 19 Mano É Muita Força Galera Muita Força Mesma Olha O Meu Personagem O Personagem Luffy Normal Claro Sensei Shine Ele Tá Dando 6 8 Mano Ele É Muito Poderoso Tá Galera E Ele Aqui O Nosso Maravilhoso Lendário Vai Pra 4 5 Cara Realmente Esse Vale Muito A Pena Tá Galera O Netero Vale Muito A Pena Fazer Shine Principalmente Que Você Que Né Não Tem Os Outros Secrets Então Com Certeza Vai Ajudar Meu Deus Do Céu Galera Aproveitar Que Eu Tô Aqui Gente Vamos Fazer O Seguinte A Gente Pode Fazer Mano Um Personagem Aqui A O Luffy Aqui Ó A Gente Pode Fazer Ele Shine Também Que Vai Nos Ajudar Aqui É Bem Mais Barato É 1.2 Bilhões Então É Mais Barato Para A Gente Tá Fazendo E Isso Cara Vai Ajudar Demais O Nosso Time Gente Por Que Mano Deixa Eu Ver Aqui Olha A Força Cara 13.6 Galera É Muito Bom Mano Muito Bom Mesmo Tá Então Olha Eu Vou Fazer Na Bom Cara Muito Bom Então Beleza Galera Já Estamos Aqui Eita Dropei Uma Espada Aqui Deixa Eu Colocar Já Aqui Os Altos Né Só Para A Gente Não Ter Problema Então Beleza E Agora A Gente Vai E Equipa Galera Nice Mano Olha Isso Cara Olha O Nosso Time Galera Nosso Time É Full Secret Shine Meu Parceiro E Tamo Ganhando 1.2 Milhões Aqui Galera Cada Clique Gente Eu Ia Fazer Aqui Ascensão Com Vocês Mas Eu Tenho 2.6 Trilhões Para Girar Pode Ser Que Vem Um Personagem Secret Lá Do Outro Mundo Então Eu Vou Estar Dedicando A Girar E Ver Se A Consegue Drop Lá Tá Certo Galera Então Agora Eu Vou Ficar Gastando Esse Meu Dinheiro Aqui E As Armas Mano Vai Facilitar Demais A Nossa Vida Tá Vai Ser Muito Interessante Os Próximos Farms Aqui No Anime Lord Simulator Então Se Você Ainda Não É Inscrito Aqui No Canal Se Inscreve Aí Para Não Perder Nenhuma Novidade Nem O Vídeo Que Eu Sempre Trago Para Vocês Em Primeira Mão Então Cuida Aí Cara Cuida Que Eu Tenho Certeza Que Tu Vai Gostar Bastante Beleza Então Deixa Teu Like Se Inscreve Embaixo E Acompanha Nossa Playlist Maravilhosa De Anime Lord Simulator Logo Logo Tem Um Vídeo Bem Bacana Que Eu Tô Preparando Aí Para Vocês Eu Tenho Certeza Que Tu Vai Gostar Bastante E Assim Que Eu Pegar O Secret Eu Já Trago Aqui Para Vocês Então É Nóis Galera Fiquem Com Deus Até O Próximo Vídeo Fui Vídeo